Comedores de queijo do canal do Mineirinho Boa tarde aos senhores Vou fazer um vídeozinho rapidinho aqui debaixo do escânio Seguinte galera Primeiramente quero cumprimentar os senhores Com a santa paz de Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo Tem um bicho aqui Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de vocês Grandiosamente Pessoal precisou de proteção veicular Do seu bruto Vai lá na Cooper Truck Que resolve o teu problema Procura a Aline lá Galera é o seguinte Eu Preciso Urgente De um funcionário De um mecânico Gente eu preciso de um mecânico Que monte um motor Que monte um câmbio Que monte um diferencial Certo Urgente Porque A gente consegue aqui no Sinop Aí o cara vem Um dia Farta outro Vem um Farta outro Por exemplo Hoje fartou O que que acontece Atrapalha toda a logística Do serviço da gente Entendeu Infelizmente é assim que funciona Tava com a logística Pra entregar os caminhões Tudo Essa semana já faltou Dois dias Dois dias Thiago Oi Dois dias Então é um dia sim Um dia não Então assim Complicado A situação É complicado até Você pagar o cara Porque Como é que você paga O cara Não vem E trabalha Então é complicado E eu tô precisando Porque aí já atrasou O meu serviço Todinho Certo Aí agora Eu tava montando o câmbio Eu não posso Entrar debaixo do caminhão E ficar deitado no chão Mas eu vou vim pra cá Porque ontem E o outro rapaz Foi pra encaixar o diferencial Não der conta O silicone até secou Aí agora Eu vou encaixar o diferencial No lugar O Thiago tá rapando O silicone que secou Aí assim que tiver rapado Né Tiver raspadinho Tudo limpinho Eu vou vim Vou encaixar o diferencial No lugar E o Thiago acaba de prender E pôr o óleo pra mim E montar os trens que faltam Certo Aí tem que trocar Um retentor do franjo lá Né Thiago É isso aí galera Então essa é a situação Que a gente passa Com mão de obra aqui também Infelizmente Se tiver um mecânico Disponível Que queira vir Enfrentar a barra Aqui no Mato Grosso Tem que ter paciência Eu tô precisando Mas é pra ontem Pra ontem mesmo Tá pessoal Aí Muitas das vezes Acontece isso Peço a você Que se inscreva No canal do Mineirinho Que compartilhe os vídeos Chama o vizinho da frente O vizinho do lado Pra poder se inscrever No canal do Mineirinho Tá É isso aí Aí na hora que nós Vamos encaixar o motor Tudo certinho O motor não O diferencial Vou fazer um vídeo Vou mostrar Na hora que vou fazer Fechar o O cubo aqui Eu vou mostrar Como é que regula Por que Que ele é a graxa Não há óleo E mostrar os retentores Que tem ali Esse problema Eu enfrento O Carlão Tá enfrentando Tá precisando Um soldador Também tá enfrentando Todo mundo Aqui no Sinop Enfrenta Esse problema Infelizmente Então eu tô Nesse estado De um mecânico Que tenha disponibilidade E que queira Trabalhar também Entendeu Se tiver algum aí Que queira trabalhar Aqui no Sinop É só entrar em contato Comigo Que eu tô à disposição Aqui pra poder ajudar E a gente trabalhar Junto A crescer junto Tá Porque graças a Deus Eu não posso reclamar Que serviço tem É igual vou mostrar Pra vocês Serviço tem Né Pra vocês Terem uma noção Serviço tem O serviço Tava encaminhado Tava tudo Encaminhado Tava disponibilizado O menino Pra fazer o serviço Na arma de fogo Aí tá ali A 38 Pra encaixar o câmbio Esse Iveco aqui Tá com Com a dificuldade De Do cliente Achar as peças Teve que pedir Tudo fora A 35 Tô fechando o câmbio Tá ali Prontinho Já pra Poder só Acabar de fechar O câmbio E jogar pra dentro E tem o 370 Ainda Pra montar Então sim E tem o 1618 Pra colocar Então é muito serviço Não era pra Tá Pra ter enrolado Se tivesse Né Todo mundo Cumprido com seu dever Certinho Só que infelizmente Faltou um Descontrola tudo E pra completar O coaiado ainda doente Que é meu braço direito Ainda tá doente Aí sobrecarrega Eu e o Christian E o Thiago Né Infelizmente Então tô precisando Urgente De um mecânico Tá pessoal Vou ficando por aqui Que o nosso Não posso pegar Mais um Pra ensinar Eu preciso De um mecânico Entendeu A questão é essa Eu preciso De um mecânico Se o cara Montar um diferencial Pra mim Ou montar o motor Já resolve O meu problema Entendeu Porque aí Eu Faço isso pra ele Beleza Por isso que tem hora Que dá vontade Da gente fechar Porque Eu não dou conta De não atender O cliente Bem Então fica Aquele trem Eu fico Fico mal Eu não almoço Eu não durmo Então É isso aí Se tiver alguém disponível Que queira vir trabalhar Portos estão abertos Até